Salve Gal, para os íntimos cabeça de nós todos, caixa d'água, cotonete de orelhão, cabeça de gás hélio, cabeçauro, faz sombra, lua cheia, estoura gola, o gime neutrão, cabeçóide, cabeça grávida, cabeça de arromba navio, cotonete de túnel, te amo, menor que 3. O anúncio, o Gal falou que ia fazer o anúncio mais tarde só, mas eu vou anunciar agora. Eu vou entrar na Gaulês TV para narrar os próximos Majors, tá? Falei, ele me contratou, esse era o anúncio do Gal, mano. Falei, falei, vazei, mano. Cansei, cansei, não aguenta aqui, ó, tá na garganta aqui. Ninguém, sei lá, falei, velho, falei. Muito com vida, tá? Nós vamos ser a equipe alambida. E vamos aqui trazer o Major para o Brasil, mano. Tá aí, velho, tá aí, né, o agúncio, antes da hora aí, a dupla alambida, é real, né, velho? Vai aí, escorregou. Lula mandou um pix de 5 reais. Lula mandou um pix de 5 reais. Lula mandou um pix de 5 reais. Brincadeira. Ué, faz. Ô, urro, ug, 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 ug. Que isso, que isso? Limas, deixa eu jogar contigo um dia? Não? Então vá se lascar. Ué, tudo é assim, a gente não tem tudo que a gente quer, sempre no tempo que a gente quer, né? Apocão, bom dia, me tira uma dúvida sincera, por favor. Se nossos erros nos fazem mais fortes, podemos considerar que a MBR está matematicamente classificada para o próximo Mr. Olimpia? Gal, seria a Nivea Bruna Marquezine do CSI o Iurio Neymar? Se sim, esse ano o Major vem. Ah, cês tão aí, cara. Amor, amor, porque você está gritando valhuri, valhuri, ai no quarto. Se hoje nem tem jogos da FURIA. Hum, dominar esse bom bebê de Tecnário, qual o segredo de Mr. M? Hum, cara, cês me deixam tristes, cara. É, Limas, vós se sentiu minha falta, né? Eu sei que não, é, mas eu gostaria de deixar um recado curto e grosso, sabe qual? Eu te falo, pinto. É, que isso, galera. Bagulho legal. Fala, Gal. Fui comer na casa do meu amigo e a esposa dele estava uma delícia, disse o Iurio. Não, cara, cês para com isso, cara. Aí eu vou ter que banir, velho. Valem sua vitória no Blum's TD e um sub de presente para o chat. Qual nome se dá quando duas nações se aliam em uma guerra e que também é usado no dedo? Esta certo disso? Aliança, aliança. A gente não tá devendo nada, viu, Gal? Calma aí, a gente não tá devendo nada. Nossa, caiu até o TS, velho. Caiu o TS ou foi... É, o Gal caiu. Caiu. Com delay, o bicho caiu. Oi, Apocal, gosto muito de você. Você lembra quando você assinou a camisa do Imperial no Major Rio? Eu sou o Alan, não lembra? O Alan, a lambida do meu... Opa, opa, eu não falei tudo. Estou salvo, estou salvo. Obrigado, Bob Esponja. Você está salvo, velho. Já comentei um pouco. Mais que isso, o Brecht vai ficar par. Pode me dar uma força para eu comprar meu beckzinho. Caiu, ó. Tá vendo? Você caiu. Isso aí tá saindo... Tá saindo, velho. Hoje tarde estarei em reunião dos BRICS. O Putin só fala asneira, não quero nem saber do discurso do Xi Jinping. Vou estar com meu celular ligado na Imperial, fingindo que é só a tradução. Buenos dias, companheiro Apoca. Estou aprendendo espanhol e estudiando todos os dias. Como crees que me vá? Quero tomar uma cachacinha para fazer minhas necessidades. Tengo la cabeza cansada. Besos, Apoca. Rapaziada, às vezes o Apocal é muito prolífico. Mas em resumo, o que ele quis dizer é que a unical solucal para o MIBR é o disbande. E nos devemos respeitar todas as opiniões. Boa tarde, Gal. Posso contar uma piada? É, depende. Aqui vai. Duas galinhas estavam fazendo café e uma perguntou a outra, popopó? Então, a outra respondeu, popopó. Estamos juntos, velho. Esse major é da furia. Gal, só notícias boas nesse time. Falei em jogando muito. Car, C, rato. Amassando. Amassando. Um carta 69 com a Glock pegando fogo. Não, cara. Vamos. É uma loucura, cara. Te acompanhando aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Mas salve, Rio do Sul, Santa Catarina. E também para a namorada dele, Nive. Não, cara. Mas me desculpa, não tem como não chamar a galera de burra, velho. Né? E de mágica, porque é inacreditável ver os caras falar que a culpa foi o MIBR e estar na Europa. A gente estando vendo a Penha e a Legacy terem feito a mesma coisa e estar no major. Sabe? Tipo, é uma burrice gigantesca, cara. De querer achar alguma coisa. Ah, o problema é o beat agora. Tá ligado? Há um mês atrás era o melhor comissão técnica do Brasil. Agora é horrível. É muito louco, cara. Sabe qual é o pior comissão técnica de resultado do mundo? O Zonic hoje. Que é o melhor técnico que já teve no CS. Por que será? Porque a porra da competição, ela é variável, mano. Saca? O Abel não fazia um ótimo trabalho. Chegou no Palmeiras o melhor técnico do Brasil. E aí estamos voltando, velho. Gal, Gal. Eu tenho duas cargas pra entregar. Uma pra tupir, outra pra ajoar. Você prefere levar ferro até entupir ou ferro até enjoar? Prefiro te banir, velho. Quinta, sexta, sábado e domingo. Os horários são. E aí, Apocão? Vamos falar um pouquinho de futebol agora? O que tu acha aí do meu Inter desse ano? Campeão. Porra, com a vinda do Borré e os caralho, hein? Campeão. Tá bem, hein? Você acha esse melhor ou aquele Inter que eu te engatava? Ah, se ferrar, cara. Se ferrar. Eu já lavei o meu cara. Senhor Alexandre Borba, Receita Federal aqui. É, fi. Lembra dos notebooks que você trouxe no avião? Nada, nada. Fique, 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 fique. Vela aí parece nome de filme porno. Até se eu xingar, olha só. Vai a merda. Ah, eu sou meio anêmico aqui. Então você gosta de um espanhola? Mas não tenho empolgação na fala. Ah, cu. As apostas estão abertas aqui. Salve, Gal. Te amo. Sempre quis te enviar uma mensagem. E graças a Deus hoje eu posso. Por favor, repete comigo. G? Três? Se falou o X é porque me comeu. F. Não, não. F. Pode ser um bom, né? Certo. Moro na Irlanda e estou desempregado. Tenho quatro meses de dinheiro do aluguel. Será que vale a pena agivar um mês de aluguel pra ir no Major da Dinamarca? Não vale. Mané a pau, cara. Fala, clã. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.